A TV Menorá apresenta Deus fala com você Um programa com mensagens contidas no devocional Mesa dos Pães para sua edificação e reflexão de vida Assista agora 27 de abril é o dia de hoje e nós temos aqui mais uma sugestão de texto claro, aqui do nosso devocional Mesa dos Pães hoje com o título Você nasceu para dominar Todo ser humano é dotado de capacidade de ser um líder Em Gênesis capítulo 1 versículo 28 está escrito Dominai sobre os peixes do mar sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra Você nasceu com o espírito de domínio Por isso odeia ser manipulado Contudo, observe que entre a lista do que devemos dominar não consta o homem É justamente nesse ponto que falhamos Pois queremos controlar as pessoas Quando, na verdade, Deus não nos deu essa capacidade Tampouco nos autorizou a isso O domínio que devemos exercer é aquele sobre as coisas deste mundo Não sobre as pessoas Se quisermos ser bem-sucedidos devemos aprender a liderarmos as pessoas permitindo que elas desempenhem seus propósitos que complementam o nosso propósito Invista naqueles que estão sob sua liderança Pois eles podem ajudá-lo a exercer o domínio sobre as coisas desta terra Deus abençoe você Até amanhã! Deus fala com você